Perguntas o que sinto quando te vejo Perguntas se por ti sinto o desejo Perguntas se a teu lado eu quero estar Se a teu lado vou ficar até o fim chegar Perguntas o que sinto se em ti pensar Perguntas se a ti eu quero beijar Perguntas se de ti tenho saudade Por isso meu amor, escuta a verdade Meu coração penso em ti a toda hora Meu coração quero o teu sem demora Meu coração até do peito quer saltar Só por te querer, por te desejar Meu coração penso em ti a toda hora Meu coração quero o teu sem demora Meu coração até do peito quer saltar Só por te querer, por te desejar Perguntas o que sinto se em ti pensar Perguntas se a ti eu quero beijar Perguntas se de ti tenho saudade Perguntas se de ti tenho saudade Por isso meu amor, escuta a verdade Meu coração penso em ti a toda hora Meu coração quero o teu sem demora Meu coração até do peito quer saltar Só por te querer, por te desejar Meu coração penso em ti a toda hora Meu coração quero o teu sem demora Meu coração até do peito quer saltar Só por te querer, por te desejar Meu coração penso em ti a toda hora Meu coração penso em ti a toda hora Meu coração quero o teu sem demora Meu coração até do peito quer saltar Só por te querer, por te desejar Meu coração penso em ti a toda hora Meu coração quero o teu sem demora Meu coração até do peito quer saltar Só por te querer, por te desejar Só por te querer, por te desejar